Fala galera, bora acompanhar esse mega lançamento para Android, o Bus Simulator 2023 é o mais novo jogo de ônibus lançado para Play Store. Galera, o jogo tá top, tendo um sistema de oficina completa, multiplayer, mapa gigantesco, realista e muito mais. Se você tá gostando e curtindo, continue acompanhando, deixando aí o seu joinha, solta a vinheta e vamos lá. Fala pessoal, beleza? Eu chegando por aqui e dessa vez com uma novidade muito bacana, a galera que gosta, curte ônibus aí, lançou pessoal, finalmente né, o Bus Simulator 2023, né, o mais novo jogo aí de ônibus para Android de 2022, mas ele já é do ano que vem, né, já é modelo 2023. Galera, o jogo tá bem completo, a gente tem já no lançamento do jogo, oficina e multiplayer, já disponível, pronto assim, você já pode estar conferindo todas essas novidades já na versão de lançamento. O link do jogo tá aqui na descrição, antes de vocês clicarem no link que tá indo lá conferir, continue acompanhando o vídeo, deixando aí o seu joinha, para vocês também conhecerem, né, entenderem um pouquinho mais aqui do Bus Simulator 2023, tá? É um jogo da Uvilex, então é um jogo gringo, porém, muito bacana, eu tenho certeza que o público brasileiro aí vai tá gostando, curtindo bastante. Aqui no menu então, galera, a gente clicando em garagem, a gente vai ter acesso aos ônibus e você percebeu que tem vários pontinhos no ônibus, ó, todo ele tá cheio de pontinhos. Rodrigo, o que que são esses pontinhos? São itens pra modificar, por exemplo, eu clicando aqui, eu posso alterar rodas, ó, se eu clicar aqui, eu altero o detalhe aqui das rodas e pneus do ônibus, ó, que é muito top. Olha só, galera, ó, cliquei aqui, eu posso tá vindo, né, e modificando, como eu falei, tem a oficina bem completa, inclusive tem umas rodas aqui, ó, muito legal, bem diferente, né, cara, ó, meio estilo tuning, né, olha lá. Mas enfim, galera, vocês podem tá vindo aqui, né, tá escolhendo o que vocês quiserem, tá vendo, ó, tem muitas opções, também, por exemplo, pneus, ó, também, tem uns pneus aqui bem diferentão, bem legal, tem muita coisa pra ser mostrada, né, nesse jogo, então, eu continuo acompanhando, tenho certeza que você vai tá gostando bastante. Ó, também posso trocar aqui os cubos, tá vendo, da roda traseira, dianteira, deixa eu ver mais o que, ó, detalhes, tá vendo, acessórios. Como eu falei, pessoal, o jogo é um jogo gringo, né, então, toda parte de acessório, né, vamos dizer assim, é gringa, tá, não é nada brasileiro, assim, tá, mas que é top, é, galera, é um jogo de extrema qualidade, totalmente gratuito, tá, é um jogo grátis aí, vocês podem tá tendo acesso a ele gratuitamente. E também tem muita opção de ônibus, ó, por exemplo, a gente clicando aqui, deixa eu só dar um voltar, ah, tem acessório interno também, olha só, a gente pode colocar aqui, por exemplo, um celular, ó, só que tem que comprar aqui com dinheiro caro. Notebook, olha aí, ó, pra enfeitar aqui, né, e deixar o motorista tendo acesso a um conteúdo, também um detalhezinho aqui de uma cortininha, tá vendo, olha lá, ó, umas cortininhas aqui, uns tapas só, ó, bem bacana, né, pra deixar a simulação ainda mais precisa. Até o volante, ó, dá pra gente alterar também o volante, ó, como eu disse, a oficina é bem completa, tá, dá pra colocar aqui uns volantes bem legais, até volante de scanner, olha só que legal. Enfim, galera, ó, todos vocês podem tá vindo aqui e tá configurando, tá, tudo tem acessório opcional. Bom, deixa eu tá voltando aqui, a cor do ônibus também dá pra mudar, tá, ó, clicando aqui, a gente tem acesso a cor do ônibus, ó, pode tá mudando, colocando, enfim, uma plotagem, ali de adesivos, a parte interna também dá pra gente mudar os assentos, olha só, a cor dos assentos ali, né, a textura do banco. Cara, é muito bacana, a parte aqui de customização do ônibus ficou completinho, olha só, como eu disse, tem muitas opções aí disponíveis. Aqui também a parte mais legal, pessoal, dos ônibus, é que tem, como eu disse também, muitas opções, tá, a gente clicando aqui, vai aparecendo as opções, ó. Daí a gente vai clicando pro lado, pessoal, vai passando aqui, vai aparecendo, né, todos os modelos, tem muitas opções de ônibus, claro que todos eles, é óbvio que é modelo gringo, tá, tem até inclusive ônibus já dos mais novos, né, os modelos híbridos e também elétrico, cara, muito bacana aí, que você tem que tá comprando eles aqui, né, obviamente tem um preço um pouco mais alto, mas temos aqui, ó, também articulado, olha só que legal, ó, esse ônibus aqui também, o modelo articulado, deixa eu ver, é, o articulado tem um modelo só, mas a gente tem, ó, ônibus simples, híbrido, elétrico e articulado. Eu vou dar um voltar aqui, pessoal, vou começar o modo carreira, ó, vamos lá, a gente seleciona o ônibus, né, no caso, como eu tenho só esse ônibus aqui, eu vou clicar ele, ó, selecionar, vou tá vindo aqui, né, aí vocês podem tá customizando, né, antes de começar o jogo, já customizei, ó, deixei aqui, mudei a pintura e tal, coloquei uns acessórios também, não tenho muita grana, né, tô começando agora no jogo, vamos lá, a gente pode escolher, tá vendo o mapa aqui, é bem grande a região, eu vou começar aqui por Texas, né, região do Texas, que eu achei muito legal, você pode escolher qualquer uma, tá, é livre, se eu clicar aqui, ó, por exemplo, em Madrid, ó, Buenos Aires, é só clicar, só não tem Brasil, infelizmente, ou tem, eu acho que não, por enquanto não tem, cara, tá vendo, as cidades aqui, somente essas, ó, mas poderia ter Brasil, né, mas vamos lá, pessoal, selecionei aqui o Texas, vamos dar o selecionar, escolher a rota, né, no caso, de acordo que você vai passando os levels, as rotas vão ficando maiores, tá, com mais desafios, então, como a gente tá começando agora, é a primeira, a gente pode escolher, né, ciclo dia e noite, é, de manhã, de tarde, de noite, chovendo, ou sol, tá, a gente pode estar escolhendo aqui, ó, clicando aqui, a gente faz aí, as mudanças, e vamos lá, vamos selecionar aqui, eu quero dirigir, ó, deixa seu joinha, que vocês vão estar gostando bastante agora, realmente jogando o jogo, vocês já conferiram os ônibus, a oficina, agora vamos na prática jogar, pra vocês verem como que é, ó, então, já começou aqui os gráficos, pessoal, tá tudo no ultra, o gráfico tá bem bonito, como vocês podem estar percebendo, é claro que tira um pouco a qualidade no vídeo, mas jogando aqui, tá bem bonito o visual, a gente tem muitas opções de câmeras, né, a câmera em primeira pessoa, com a mão do motorista ao volante, a câmera aqui mostrando os assentos do ônibus, ó, toda a parte interna, a gente tem acesso através das câmeras, olha aí, ó, tem bastante opção, como eu disse, de câmera, e vamos lá, né, vamos começar aqui o nosso trajeto, eu acho que a gente, é, tem que seguir aqui o GPS, vamos lá, uma coisa, pessoal, que eu, cara, que eu não consegui, é isso aqui, ó, você já pode estar percebendo, o retrovisor esquerdo, não consegui deixar ele funcionando, não sei o porquê, não sei mesmo, galera, mas eu não consegui ativá-lo, né, eu tentei, o gráfico tá no ultra, tudo, mas mesmo assim o retrovisor esquerdo não apareceu, o direito aparece, quer ver, olha lá, ó, olha lá, quer ver, deixa eu mudar aqui um pouquinho, olha lá, mas o outro aqui não aparece, enfim, vai saber, né, talvez eu não tenha, não tô sabendo aqui, mas eu não consegui, não, deixa eu abrir aqui as portas, ó, vamos ver como é que funciona, ó, legal, a moça, hello, oi, vamos lá, deixa eu mudar aqui a câmera, a câmera, ela muda automaticamente quando a pessoa embarca no ônibus, é a primeira vez que eu tô jogando de fato, galera, eu tô gostando bastante do gráfico, a física do ônibus tá muito boa, né, esse detalhe do mapa também tá bem bonito, o mapa do Texas, né, região ali bem característico, olha só que legal, ó, os pontos aqui de ônibus, tá muito top, cara, eu tô gostando. Alguém reclamou aqui, mas vamos lá, a mulher já vai descer aqui já? Oxe, por que ela foi andando, né, trajeto tão curto assim? Enfim, vamos lá, ó, já foi? É, galera, a rota completa, né, como é o level 1, então é bem rápido mesmo, ó, mas a gente vai subindo os levels e vai melhorando, vai ficando viagens maiores, enfim. Vamos lá. Bom, pessoal, agora é a rota 2, já mudou aqui, ó, olha pra vocês verem o detalhe da chuva, né, foi até legal, porque a chuva aqui no jogo, ela é bem, assim, realista, os detalhes dos raios, né, o relâmpago ali, ó, muito legal, olha aí, que top que é. Vamos tá saindo aqui com o ônibus pra gente ver se realmente a chuva tá realista, ó. É, eu não tô vendo os detalhes da gota de chuva no para-brisa, ó, a chuva tá caindo, porém, não dá pra gente ver os detalhes ali no para-brisa. E é uma coisa que eu não curti muito, pessoal, é o detalhe do retrovisor que não funcionou, e esse detalhe também da chuva, ó, que tá realista, porém, não sei por que que não tá caindo as gotas de chuva no para-brisa, era pra tá caindo, mas tirando isso, o jogo tá sensacional, muito top. Ó o pessoal de guarda-chuva, cara, olha que legal, galera, ó. Pessoal aqui tudo de guarda-chuva, mano, muito top, muito top, realismo aqui 100%, ó. É um excelente jogo, né, tem uns detalhezinhos e outros, mas é um excelente jogo, talvez é por falta de configuração, tá. Não, porque o jogo não tenha esses sistemas. Às vezes eu tô falando que o jogo não tem o sistema, mas na verdade é falta de configurar mesmo aqui melhor. Mas é, dependendo da região que vocês estiverem, opa, eu tô errando aqui a rota. Dependendo da região que vocês estiverem, né, vocês vão ter um mapa totalmente diferente, né, características diferentes, enfim, muito bacana. Gostei da mão do motorista ao volante aqui, ó, a câmera em primeira pessoa, traz uma simulação bem precisa, bem legal, tem uns buracos aqui também, olha só, parece Brasil, cara, olha aí, vamos cair aqui nele, ó, olha, olha. Eita, a câmera aqui, a gente pode estar vendo os passageiros, ó, que bacana. Inclusive, eu vou deixar a câmera aqui, a gente vai estar pegando aqui os passageiros, ó, pra vocês verem como é que é. Ah, não, deixa eu ver aqui se vai. Ah, foi. Olha aí, ó. Então, pessoal, um simulador de ônibus, né, muito bacana, muito legal aí, o Bus Simulator 2023, quem não baixou ainda, o link dele tá aqui na descrição. É um jogo gratuito, tá, você não paga nada, é totalmente de graça aí, para Android e também iOS, né, ele foi lançado nas duas plataformas aí. Então, pra galera do iOS, o jogo também tá disponível, tá. Vou deixar pra vocês conferirem um pouquinho aí, ó, dos detalhes do jogo. Antes da gente estar finalizando aqui o vídeo, né, também, pra o vídeo não ficar tão grande assim. Então, umas opções de câmera bem legal, né, capta aí os principais ângulos, né, pra estar jogando aqui melhor, enfim. Eita, quase bati aqui. Cara, olha só, parece que é um circo aqui, ó, uma tenda grande. Muito top, ó. Bom, galera, então vou estar encerrando por aqui, né, como eu falei, pra não ficar tão grande assim o vídeo. Vamos lá, deixar os passageiros desembarcar, quem quiser embarcar aí, enfim. Então, né, esse foi o Bust Simulator 2023. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram, curtiram aí, né. E o lançamento do jogo, galera, top, mano, bem legal. Curti aqui, né, se vocês quiserem eu trago mais gameplays, mais vídeos aí mostrando mais do jogo. Eu acho que as regiões do Brasil devem ter em breve aí, enfim, vamos ver. Mas é isso aí, pessoal. Deixa o seu joinha, comenta, compartilha e baixem o jogo, que eu tenho certeza que você vai estar gostando e curtindo bastante esse incrível simulador de ônibus aí para celulares Android, tá? Então, galera, deixa o seu joinha, se inscreva no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!